O Monumento Rosa dos Ventos no Cabo Branco aponta para todas as direções, simbolizando a conexão de João Pessoa com o mundo. Esse ponto, onde o sol nasce primeiro nas Américas, é um marco de orientação e beleza natural, atraindo visitantes e moradores. No local, atualmente, não há mais o bastão que apontava para a África, mas a vegetação ocupou o seu lugar, demarcando um território iluminado pelo sol e aplaudido por quem visita. Cidade muito limpa, organizada, e vi que parece que não tem violência, né? Você não vê pedintes na rua, tudo muito lindo, o pessoal muito receptivo, muito agradável. O lugar aqui é lindo. Ainda vamos conhecer o Rio, ainda vamos descer para lá, mas estou super ansiosa. Já quero vir hoje, eu vim só para um dia, mas já quero vir para me hospedar e passar mais dias aqui. A cidade de vocês é maravilhosa, vocês estão de parabéns. A cidade de vocês é maravilhosa. A cidade de vocês é maravilhosa.